Amigos da TV Guarani, nossa equipe de reportagem veio até aqui ao escritório do Dr. Leandro Skeff, ele que hoje defende aqui o prefeito Marcos Paixão, juntamente com o secretário da Casa Civil, o Sr. Herbert Lima. E no tocante ao assunto que o promotor Dr. Yuri Rocha mencionou ontem na TV Guarani, a questão dessas irregularidades que causou, segundo ele, a improbidade administrativa. Conversar com o Dr. Leandro Skeff, que hoje defende o prefeito. Dr., o que podemos relatar sobre esse assunto? Bom dia, Chico. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os telespectadores da TV Guarani. O prefeito ontem foi citado dessa ação de improbidade, empetrada pelo Ministério Público. E ontem ele me contactou para me tomar ciência desta ação. Hoje eu já estou indo ao fórum tomar ciência porque tem um volume de documentos que eu tenho que analisar. E nós temos o prazo perante a lei, um prazo de 15 dias, que deve ter sido juntado ontem, que já haja visto que o prefeito foi citado ontem. O prazo começa a contar de hoje, então nós temos aí 15 dias para formular a defesa do prefeito. Um assunto como esse, doutor, acho que requer tempo também para se estudar o assunto e ver a melhor maneira possível da questão da defesa. Haja visto, haja visto. Eu não posso entrar no mérito da ação agora porque eu não tenho conhecimento da matéria que foi juntada pelo Ministério Público. Eu só posso afirmar uma coisa para você. Tudo que o Ministério Público escolheu, que ele achou, que ele é o fiscal da lei, Chico. Ele é o fiscal da lei e ele está ali para fiscalizar. Mas não é que vai dizer, como tem rumores aí, que o prefeito foi cassado. Não, não existe isso. Porque a própria Constituição existe uma cláusula petra que dá o direito de defesa, dá o direito da defesa do contraditório. Então assim, agora vai ser formalizado o tripé processual, onde no final de tudo vai ter um julgamento para o juiz. E caso desfavorável para uma das partes, ainda pode caber um grau de recurso. Até mesmo a doutora Regner, no caso, que irá receber essa documentação e irá analisar. Com certeza. Vai ter um período probatório, o processo vai continuar. Vai ter um vídeo de prova, de testemunha, de tudo isso aí. A audiência de instrução e o julgamento da ação. Ou seja, se eu falar para você que vai ser ABC, eu não sei. Porque eu não sei o que é que ele juntou lá de documentos. Eu só sei que o prefeito foi citado ontem. Vamos, vamos, vamos. A defesa vai preparar toda a documentação necessária e vai fazer a contestação não só do prefeito, também do secretário. E esse momento tem que, doutor Leandro, na sua experiência, o que diria para quem está vendo essa matéria? Não, assim, tudo é válido. O Ministério Público, como ele é fiscal da lei, ele está ali para fiscalizar. Mas a defesa também vai mostrar os fatos, os argumentos do prefeito, por que ele deixou de fazer, o que ele fez e o contraponto de tudo. Ou seja, tem que ser aplicado à justiça, tem que ser respeitado a ambas as partes. Obrigado, doutor Leandro Skeff, pelas informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.